O metaverso, uma utopia futurista que tenta trazer a realidade e o link entre a vida real e digital, que saiu dos livros somente de uma teoria pra entrar numa prática nos últimos anos que estamos vivendo aqui. E digo pra vocês isso há muito tempo, na verdade, com os jogos online. Isso é tão forte que muitas empresas alteraram a forma de trabalhar, com a própria Facebook alterando o nome pra meta, mas também muitas empresas investindo pesado no ambiente virtual, pois sabe que isso tem potencial. Em especial nesse ano de 2022, eu posso dizer pra vocês que esse termo metaverso tem crescido muito, principalmente porque o mascote da Copa do Mundo do Qatar de 2022 foi baseado dentro desse mundo digital que eu tanto falo aqui nesse canal. No vídeo de hoje, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Assista agora, FIFA anuncia seu novo ambiente virtual dentro do metaverso de Roblox. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Vamos simplificar o processo aqui. Eu já tentei explicar pra vocês em diversos vídeos o que é metaverso, mas eu vou colocar de maneira mais simples ainda agora. É a criação de um ambiente virtual pra que as pessoas tenham experiências. Isso nós aprendemos principalmente na própria pandemia com os famosos home office. Portanto, agora nós criamos o novo método de utilizar o próprio ambiente virtual. É claro que o metaverso depende totalmente do mundo real. E mais uma vez eu ressalto que ninguém aqui tá pra substituir nada. O mundo real e o mundo virtual precisam ter essas pontes, esses links entre a vida real com a vida digital e essas experiências que nós passamos. O próprio diretor de negócios da FIFA, que é o Rom Gay, ele fala mais a respeito disso em uma entrevista que eu vou ler aqui pra vocês. Ele acredita que essa experiência em várias camadas resultará uma jogabilidade verdadeiramente inclusiva e divertida, que engajará os atuais e novos fãs de futebol em todo o mundo, e além de promover os valores do esporte para o público ainda mais amplo. E é realmente isso que eu penso. A partir do momento que você pode explorar o mundo digital além do real, você pode trazer inúmeras outras possibilidades e interações. É isso que eu acredito. É um alto valor de mercado e, obviamente, de ganhos pras empresas, óbvio, também. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, é sinal de que você gostou do assunto e quer saber mais a respeito. Então, antes da gente continuar, quero pedir um grande favor. Segue aí, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente aqui e, óbvio, todas as novidades que estão surgindo no mundo lindo e maravilhoso do metaverso. Então, vem comigo que tem muito mais informação pra vocês. Durante o evento de sorteio da Copa do Mundo de 2022 no Catar, nós conhecemos o mascote chamado de Caleb, que, na verdade, significa jogador super habilidoso. A ideia dele, a construção dele, foi dentro de um metaverso, como eles próprios colocam aqui de forma indescritível. Pra você ter uma noção, a FIFA precisou realizar um tipo de patente de metaverso pra poder construir esse mascote e utilizá-lo da forma que foi feita pra Copa do Mundo de 2022. A FIFA também anunciou o novo espaço virtual dentro do metaverso de Roblox, que, na minha opinião, hoje é um dos melhores metaversos. Eu jogo semanalmente com a minha filha e vejo a evolução que existe. Dentro desse espaço, você tem itens, jogos especiais, interações entre pessoas durante o evento da Copa do Mundo. Isso mostra o quanto é importante o investimento das empresas em jogos e ambientes virtuais utilizando o recurso de interação social, que é o próprio metaverso. Mais uma vez eu ressalto, se você fechar os olhos pra evolução natural da vida, como o próprio Charles Darwin sempre falou, os mais aptos sobrevivem. E pode ter certeza que, diante dessa nova tecnologia, se você não tiver aptidão e não tiver adequado pra ela, é bem provável que você será eliminado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um vídeo que eu trago aqui falando de metaverso e falando de novas tecnologias de ambientes virtuais. Do mais é isso. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. É muito importante o teu feedback. se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente aqui no YouTube, o canal que mais traz informações de metaverso no Brasil. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Valeu, tchau, pessoal. E nesse ano de 2020... E no vídeo de hoje... E no vídeo de hoje... Tá, merda, cada nome difícil, né? Durante o evento de sorteio da Copa do Mundo do Qatar 2022, nós conhecemos aí o novo... Meu Deus, como é que eu vou falar isso, cara? Ai, Jesus amado!